Olá, se quiser muito bem-vindo, eu sou Antônio Carlos do Segurança do Trabalho ACZ, onde você estuda a segurança do trabalho de maneira objetiva, direta ao ponto e no vídeo de hoje trarei os assuntos mais cobrados do anexo da NR12 que trata do glossário, trarei destaques e dicas e também uma questão comentada para você ver como esse assunto é cobrado, ok? Vamos ao vídeo portanto, iniciando o glossário, o que vem a ser burla é o ato de anular de maneira simples o funcional normal e seguro de dispositivos ou sistemas da máquina, portanto é um ato de anular, utilizando para acionamento quaisquer objetos disponíveis, tais como parafusos, agulhas, peças e chapas de metal, objetos de uso diário, como chaves e moedas ou ferramentas necessárias à utilização normal da máquina, portanto é aquela famosa gambiarra, é aquele jeitinho que dá para burlar o funcionamento normal para o qual aquela máquina foi construída e o que vem a ser equipamentos estáticos? É toda estrutura ou edificação que não possua movimentos mecânicos de partes móveis realizados por força motriz própria, por exemplo uma carroça de burro é um equipamento estático que não possui força motriz. Escada de degraus com espelho é, são meios de acesso permanente com ângulo de lance de 20 a 45 graus, cujos elementos horizontais são degraus com espelho, essa diferença é muito difícil, é muito cobrado, grave essa diferença porque já a escada de degraus sem espelho é o meio de acesso com ângulo de lance de 45 a 75 graus, cujos elementos horizontais são degraus sem espelho, portanto enquanto com espelho o ângulo é de 20 a 45, sem espelho o ângulo é de 45 a 75, é maior, guarde esse detalhe. Continuando, escada tipo marinheiro é um meio permanente de acesso com ângulo de lance de 75 a 90 graus, cujos elementos horizontais são barras ou travessas, guarde esse conceito. Fase de utilização compreende todas as etapas de transporte, montagem, instalação, ajuste, operação, limpeza, manutenção, inspeção, desativação e desmonte. Portanto, tudo isso compreende a fase de utilização. Manilha é um acessório para movimentação ou fixação de cargas, formado por duas partes facilmente desmontáveis, considerando um corpo e pino. Manutenção preventiva é aquela manutenção realizada a intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos e é destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um componente. Portanto, é aquela manutenção feita em tempos pré-determinados ou prescritos. A manutenção preditiva, nós falamos na preventiva e aqui a preditiva. Manutenção que permite garantir uma quantidade de serviço desejada com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem para reduzir, no mínimo, a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva. Portanto, já a preditiva, ela visa garantir a qualidade do serviço. Ok? Continuando, máquina e equipamento, que vem a ser, para fim de aplicação desta norma, o conceito inclui somente máquina e equipamento de uso não doméstico e movido por força não humana. Grave essa informação. Uma máquina ou equipamento, ele não é um equipamento doméstico e também não é movido por força humana. O profissional legalmente habilitado é aquele trabalhador que é previamente qualificado e, além disso, ele tem registro no órgão competente do conselho de classe, se necessário. O profissional ou trabalhador capacitado é aquele que recebeu capacitação sob orientação e responsabilidade do profissional habilitado. Portanto, o capacitado, ele é orientado ou capacitado pelo habilitado. E o profissional ou trabalhador qualificado é aquele que comprove conclusão de curso específico, falou em qualificado, curso específico na área de atuação, reconhecido pelo sistema oficial de ensino. O que vem a ser rampa, é um meio de acesso permanente, inclinado e contínuo em ângulo de lance de 0 a 20 graus. Esse item é muito cobrado, guarde o conceito de rampa, o ângulo é de 0 grau a 20 graus. Continuando, relé de segurança é um componente com redundância e circuito eletrônico dedicado para acionar e supervisionar funções específicas de segurança, tais como dispositivos de intertravamento, sensores, circuitos de parada de emergência, EPS, válvulas e contadores, garantindo que, em caso de falha e defeito desses, ou em uma insuafiação, a máquina interrompa o funcionamento e não permita a inicialização de um novo ciclo. Até o defeito ser sanado, deve ter três princípios básicos de funcionamento. Princípio 1, redundância. 2, diversidade. 3, autoteste. Esse é o conceito de relé de segurança. E o que vem a ser zona de perigo? Qualquer zona dentro ou ao redor da máquina, ou equipamento, onde uma pessoa possa ficar exposta ao risco. Portanto, ficar exposta ao risco, zona de perigo, de lesão ou dano à saúde. Esse é o conceito de zona de perigo. Ok? E agora chegou a melhor hora. A hora de fazer uma questão sobre o assunto estudado. Uma questão para a técnica de segurança do trabalho, aplicada agora em 2020, Prefeitura de Bagé. A questão diz o seguinte. Conforme a NR12, o objeto expresso na figura 1, essa figura aqui, é definido como sendo o componente com redundância e circuito eletrônico dedicado para acionar e supervisionar funções específicas de segurança, tais como dispositivos de intertravamento, sensores, circuitos de parada de emergência, válvula e contadores, garantindo que em caso de falha ou defeito desses ou em sua fiação, a máquina interrompa o funcionamento, não permita a inicialização de um novo ciclo até o defeito ser sanado. Como é o nome desse objeto? A letra A diz que é cortina de luz, B, seleção de posição, C, relé de segurança, e D, batente de segurança, ou a letra E, tapete de segurança. Qual item você marcará como correto? Tente responder só após os comentários. Portanto, o gabarito da questão, com certeza, é a letra C. Esse é o conceito de relé de segurança, é aquele equipamento que ele interrompe o funcionamento e ele não permite a inicialização. Portanto, você lendo com atenção esses detalhes principais, se atentando às dicas, você não mais errará esse tipo de questão. Ok? Foram essas as dicas do vídeo. E se você quer ter acesso aos assuntos que realmente são cobrados nas provas e concursos de segurança do trabalho, eu criei o kit aprovação de segurança do trabalho. São centenas de alunos, são mais de 150 videoaulas e é o que mais aprova nessa área. Erei deixar o link do kit aprovação de segurança do trabalho abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Se gostou, dê o joinha. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.